Oi pessoal, boa tarde! Boa boa tarde pra você! Começa agora mais um encontro com os amigos do TN. Acompanhe os destaques desta terça-feira. Deputados estaduais votam hoje o projeto que pede o fim da cobrança do pedágio na terceira ponte. E os capixabas voltaram as ruas para mais um dia de protesto. Meningite mata dona de casa na serra. Caminhoneiros parados em várias partes do país. Cargas já começam a estragar. O motorista exaltado deu um soco no vidro do caminhão. Reflete no meu frete, reflete no produtor, que ele perde a mercadoria e a fábrica deixa de produzir. Ela também tem compromisso com seus funcionários. Foi uma corrente que todo mundo perde, né? Tristeza e revolta. O laudo comprova. Bebê que morreu em uma creche clandestina foi asfixiado com leite. Indiretamente ela assassinou meu filho. Porque foi por causa de uma irresponsabilidade dela. Ela acabou com a vida dele e ela acabou com a minha vida também. Como controlar a agressividade das crianças? Assunto para o Divã do TN. A criança é contrariada e aí bate, morde, agride pais, professores. Quando será que isso é normal? Quando procurar ajuda? Será que a criança nasce assim ou a influência do meio, hein? No Divã do TN vamos falar sobre esse assunto. E lá se foi a maquiagem que você tanto gostava. Ah, só as mulheres entendem a tristeza que bate quando a caixinha de sombras cai no chão e quebra. Olha, eu não entendo mesmo, mas esse sofrimento vai acabar, viu? Acabar mesmo. Luísa Dyer ensina um truque que devolve a sombra inteirinha para o pote e sem perder a cor. Você confere ainda as ofertas de emprego do dia. Aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Nós voltamos em um minuto. Um protesto que deve provocar um prejuízo atrás do outro. Caminhoneiros são impedidos de seguir viagem em estradas de todo o país, hein? Aqui no Estado, cargas de alimentos vão começar a estragar. Hoje cedo, um manifestante mais nervoso deu um soco no vidro do caminhão. Ao longo da BR-262, em Viana e Cariacica, existe uma extensa fila de caminhões parados. Com isso, mais um dia, o trânsito ficou bem lento para quem seguia pela estrada. Alguns caminhões estão vazios, outros carregados. E isso preocupa motoristas. Seu João seguia para o Rio de Janeiro, quando foi impedido de continuar a viagem. A preocupação é com a carga de banana, que logo, logo pode estragar. Se sair daqui hoje à noite, descarregando amanhã, pode aproveitar ela ainda. Mas se sair da manhã para depois, já começa a estragar. Perca o frete, outro perde a carga, o cara deixa de vender, que tem empregados perdendo essa carga. É aquilo que eu falei, uma corrente que todo mundo perde, né? Já a carga de maracujá, que seu Laerce deveria entregar hoje no Rio, está sendo perdida. Ele já começou a deteriorar. Refrete no meu frete, refrete no produtor, que ele perde a mercadoria, eu perco o frete e a fábrica deixa de produzir. Ela também tem compromisso com os seus funcionários. Os funcionários estão lá, sem trabalhar, porque não tem mercadoria. E nem adianta reclamar. Os protestantes não querem deixar nenhum caminhão passar, independente do tamanho. O Carleone disse que já tinha parado o veículo que dirigia, quando o manifestante teria se exaltado. Não tinha por que o cara dar um soco no parabriso e quebrar o carro, sendo que o carro já estava parado já. Ele estava muito estressado e nervoso, que até em tanto, nem aqui no meio dos pessoal ele estão mais. Já correu, saiu para lá, não sei para onde ele foi. Entendeu? Quebrou o parabriso do carro e correu. O protesto dos caminhoneiros acontece simultaneamente em vários estados brasileiros. E são várias as reivindicações, mas principalmente voltadas ao fim da cobrança do pedágio e a redução do preço do óleo diesel. Isso aí, realmente, se você for colocar na ponta do lápis, isso consome mais de 60% do valor do frete. Então, quer dizer, para você com 40% do valor do frete, que já não é bom, esse frete é o mesmo desde 2006. Entendeu? Você consumir 60% com óleo diesel e pedágio, não sobra nada para o caminhão, para o caminhoneiro, para a manutenção. Inicialmente, o protesto aconteceria até a próxima quinta-feira, mas agora não há previsão de quando os caminhoneiros seguirão viagem. Até chegar alguém representante aí do governo que resolve fazer uma proposta para a gente, para melhoria das nossas condições. Porque a gente fica fora de casa, a gente tem família, tem filho, não tem descanso. Aí o que acontece? Está na estrada. A gente tem que puxar, se unir, ser unido, pegar e fazer uma coisa direita. Nós não somos vândalo, não. Nós somos motoristas. Nós entregamos mercadoria no mercado, nas farmácias, em tudo. Nós levamos o arroz, o feijão, a batata, o trigo, está tudo aí, ó. Em São Mateus, no norte do estado, manifestantes tentaram colocar fogo num ônibus cheio de passageiros. Eles protestavam ontem na BR-101 e chegaram a jogar gasolina na frente do veículo que transportava universitários. A frente do ônibus começou a queimar, mas o motorista conseguiu engatar a marcha ré e abrir as portas. Desde o início das manifestações, dos protestos legítimos de um país democrático, a gente vem mostrando o rosto de um povo que não suporta mais a impunidade. Dando voz à população que não aguenta mais insegurança, corrupção e luta por um Brasil melhor. Ontem foi mais um dia desses. É isso mesmo. Um protesto que reuniu mais de mil pessoas, saiu da UFIS e foi até a Assembleia Legislativa. Um dos pedidos é o fim da cobrança do pedágio na terceira ponte. Pois é, o nosso papel é esse. O que não dá para entender e aceitar são as agressões contra a imprensa, contra os nossos profissionais. Um fotógrafo foi agredido e o nosso carro de reportagem destruído mais uma vez. Na Praça do Pedágio, a cena de guerra se repetiu. Dia sim, dia não, a história se repete. Há duas semanas, o povo toma as ruas da capital em protesto. Desta vez, a Assembleia Legislativa não precisou de grade de proteção. Não se via muitos cartazes. Manifestantes enrolados em bandeiras pedem pelo fim da corrupção, ao mesmo tempo em que aguardam do próprio parlamento a decisão sobre o fim do pedágio da terceira ponte. Continua essa marcha nossa cruzada contra a corrupção e contra a impunidade. Aqui nessa Casa de Leis, aqui na Assembleia, vai estar sendo apreciada a questão do fim do pedágio. E essa é uma das pautas da reivindicação. Contra o fim do pedágio aí da Robossom, nós manifestantes estamos contra o fim da corrupção, e contra essa caixa preta, que é o pedágio, e que todos os estudos nossos apontam que a ponte já foi paga. Então é uma reivindicação nossa, do povo. Para acabar com essa corrupção, com esses desmandos, nós temos sentido que o clamor das ruas está enfim chegando ao ouvido dos políticos. Mas a manifestação pacífica dura pouco. Logo, a praça de pedágio entra na rota. Foi deixado bem claro no início mesmo do objetivo da página, que era apoiar o ato nacional contra a corrupção. Foi deixado bem claro que a terceira ponte não seria incluída, porque o governador quer ela para ele, então ele pode levar para casa. Nós não iríamos nem bater cara lá, foi deixado bem claro, a gente entrou em contato com o capitão, que é responsável pelo grupo de trânsito, e deixamos bem claro que a terceira ponte poderia ser de total responsabilidade de quem foi para lá. Responder pelos seus próprios atos sem o nome da manifestação. A correria começa, a insegurança impera e novamente o perigo mostra a cara. Hoje a correria foi tanta que até nós precisamos correr de manifestantes que estavam armados. Um fotógrafo do jornal impresso apanhou e tomou pedradas. Mas quando eles chegaram aqui na terceira ponte, o BME já estava esperando, eles não conseguiram fazer nada por aqui. Por enquanto o pedágio continua funcionando normalmente, os carros ultrapassando ali a praça de pedágio, mas nenhum manifestante aqui por enquanto. O trânsito continuou fluindo, a polícia se espalhou pela cidade para conter pequenos grupos de arruaceiros. Nem descaracterizado, o carro da nossa equipe escapou da depredação. Mais uma vez a cidade dorme sem saber o que esperar do amanhã. Vale lembrar que o carro da nossa equipe de reportagem estava estacionado em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros. Nem isso impediu o vandalismo. Não tem por que agredir profissionais da imprensa, destruir patrimônio. Nós queremos mostrar o movimento legítimo de quem vai às ruas. O Tribuna Notícias está ao lado do povo. Sempre dizemos aqui da alegria que temos em fazer novos amigos. Agora, novos protestos estão marcados para esta semana. Anote aí, os médicos vão às ruas amanhã contra a importação de profissionais anunciada pelo governo federal. No próximo dia 11, várias categorias, entre elas bancários, motoboys, é isso mesmo, os agentes penitenciários e cíndio rodoviários já confirmaram adesão à greve geral. Pois é, e o fim da cobrança do pedágio na terceira ponte pode ser decidido hoje. Quem explica para a gente é a repórter Suzy Faria. Ingrid Torino, o futuro do pedágio pode ser decidido hoje. Na sessão da Assembleia Legislativa, os deputados vão colocar em votação um decreto que suspende a cobrança do pedágio na terceira ponte. Esse decreto é de autoria do deputado Euclério Sampaio e ontem foi votado em regime de urgência, sendo assim apreciado na sessão de hoje. Considerando que os investimentos feitos na ponte, o deputado defende que esta conta já foi paga à concessionária e que o governo não deveria mais nada para ela. E, portanto, deveria, então, suspender a cobrança aqui na terceira ponte. Inclusive, essa suspensão da cobrança do pedágio é uma das reivindicações que vem sendo constantemente feita nos manifestos que estão acontecendo na Grande Vitória nesses últimos dias. A votação acontece na sessão de agora à tarde e aí a gente vai saber se vai estar valendo ou não. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Suzy. Boa notícia, hein? Meningite mata dona de casa na Serra. Vamos mudar de assunto agora. Laurinete Rodrigues Ferreira, de 34 anos, sentia dores fortes na cabeça e na coluna. De acordo com a Vigilância Epidemiológica da Serra, o caso está sendo analisado, mas já se sabe que a meningite de Laurinete, a apneumocócica não é contagiosa. Emprego, começamos com 100 vagas para estoquista, porteiro, assistente comercial, auxiliar de vendas, mecânico industrial, técnico de segurança do trabalho, gerente de loja, consultora de vendas e auxiliar de serviços gerais. Cadastro pelo site www.caqrh.com.br Duas mulheres mortas em menos de 24 horas na mesma região e talvez pelo mesmo motivo, envolvimento com o tráfico de drogas. A vítima de hoje deixa sete filhos. De Carla, tinha idade entre 27 e 33 anos. Tem família que moraria em Serra Dourada, na Serra, e seria a mãe de sete filhos. Ainda, segundo os colegas, a vítima vivia nessa região do Copo Sujo, em Jardim Limoeiro, vendendo drogas e se prostituindo. Era bem conhecida na área. A morte dela teria acontecido por volta das cinco e meia da madrugada. Um homem teria passado na rua, atirado e fugido a pé. Um único tiro atingiu o peito da vítima, que morreu na hora. Ao lado dela, cachimbo de craque. Coincidência ou não, esse é o segundo assassinato de mulher que acontece aqui na região de Copo Sujo, em Jardim Limoeiro, em cerca de 24 horas. Mas, ontem, uma jovem de aproximadamente 26 anos, identificada como Priscila, foi assassinada naquela outra rua ali. O motivo para os dois crimes pode ser o mesmo. Tráfico de drogas. Os colegas que viam a cena se emocionavam. Essa mulher que não quer ser identificada fala sobre a lei das ruas. As duas mulheres vítimas de assassinato estariam devendo a traficantes. A Zildecala deve estar devendo muito dinheiro para esses traficantes. Quando ela saiu da cadeia, ela já logo começou com o tráfico. Pessoal, o laudo comprova. Bebê que morreu em creche clandestina foi asfixiado com leite. As lágrimas desta mulher são de dor pela morte do filho. O pequeno Davi tinha apenas quatro meses e morreu no começo de março deste ano. Segundo o laudo emitido pelo Departamento Médico Legal do Estado, o menino morreu asfixiado por leite. Ele estava em uma casa que funcionava como creche no bairro Santa Rita, em Vila Velha. A família acredita que o bebê morreu por negligência dos responsáveis. Foi irresponsabilidade dela. Desde o começo eu sabia. Eu sabia, só que para a justiça a gente tem que ter provas concretas, entendeu? Por isso que ele foi encaminhado a fazer o exame. Sem mostrar o rosto, a proprietária do local aceitou gravar a entrevista. Ela disse que o pequeno Davi ficava na casa uma vez por semana e que no dia o menino tinha tido febre durante toda a noite. Ela disse ainda que a criança não mamou antes de dormir. Ele estava passando mal, ele só tomou um pouquinho de leite durante o período da manhã todo. E uma hora depois de ter tomado um pouquinho só de mamadeira, ele foi colocado para dormir. O caso está sendo investigado pela Divisão de Crimes Contra a Vida de Vila Velha. Segundo a polícia, ninguém vai comentar o assunto ainda porque as investigações correm em segredo de justiça. Nós jamais, jamais faríamos qualquer coisa para prejudicar tanto ela quanto qualquer criança. Até porque a gente ama o que faz. Segundo a família, depois que perdeu o filho, a faxineira também perdeu a alegria de viver. Sem acompanhamento médico, já tentou tirar a própria vida. Ultimamente ela tem entrado em desespero, antes de sair o laudo ela já tentou suicídio duas vezes. Depois que saiu o laudo ela está só piorando. O que ela precisa agora? Ela está precisando de um psicólogo. Diante do sofrimento da morte do bebê, a família só tem um pedido por justiça. Que eles façam alguma coisa para que outras crianças não sejam vítimas. Porque o meu filho foi vítima, meu filho foi vítima dela. Indiretamente ela assassinou meu filho. Porque foi por causa de uma irresponsabilidade dela. Ela acabou com a vida dele e ela acabou com a minha vida também. A Prefeitura de Vila Velha informou que a creche foi notificada e está fechada. Bom, Torino, vou perguntar para você, onde ficam os bombeiros, hein? Os bombeiros, olha, quando não estão controlando incêndios, estão no quartel, é lógico, não é? Acertou? Acertei, não sei. Pois é, mas não é só lá não. Uma equipe grande que está sempre atenta no aeroporto de Vitória também. Olha, legal. Pois é, tem muita gente que pensa que bombeiros fica só no quartel. Só que essa unidade especializada aqui fica dentro do aeroporto de Vitória. E qualquer acidente que envolva aqui a área do aeroporto, do aeródromo, com as aeronaves, vocês entram em ação, não é isso, sargento? Sim, nós temos uma equipe aqui de 14 bombeiros por dia, com 5 viaturas e mais o resgate e o caça. Nós temos um curso, o FTBA, e de 6 em 6 meses é feita uma reciclagem, que é o Ateba. Na aeronave tem uns pontos de corte e nós utilizamos essas ferramentas para abrir e adentrar para tirar os passageiros que, porventura, fiquem dentro da aeronave, num acidente. Já precisaram utilizar isso aqui em alguma ocasião? Graças a Deus ainda não, porque a prevenção da aeronáutica, da infra-aérea é muito boa nesse assunto. Nós temos as almofadas pneumáticas, que são para levantar a aeronave se precisar. Ela consegue levantar 40 centímetros para adentrar. Toneladas e toneladas. Nós temos o TPV, que é aquele que parece um grande ventilador. É o ventilador de pressão positiva, que é utilizado também para ambientes que estejam confinados, para o bombeiro entrar e retirar as pessoas também. Esse carro é novo, foi comprado pela infra-aérea por causa da Copa, certo? Em cada aeroporto da Copa vai ter um desse aqui. Muito bem equipado e para qualquer tipo de ocorrência dentro do aeroporto com acidente de aeronave, os bombeiros também estão, como se diz, excelentes na preparação. Porque é de seis em seis meses nós temos instrução. Bem, gente, e como vocês sabem, dia dos bombeiros? Dia 2. Dia de muita comemoração, né? Graças a Deus, na felicidade estávamos trabalhando esse dia. Pois é, então a gente deseja aqui, em nome do sargento, para toda a corporação, um feliz dia dos bombeiros, porque afinal de contas, quando a gente está em perigo, o bombeiro está aí para ajudar, né? Claro, e muito obrigado pela entrevista de vocês aqui. Saber um pouquinho do nosso dia a dia aqui dentro do aeroporto de Vitória, que tem muitas pessoas que não sabem que o bombeiro aqui é uma extensão do nosso quartel. Pois é, o nosso parabéns aqui do estúdio, também toda a equipe, a esses homens que salvam vidas, né? Isso aí, sempre à disposição da população. Basta ser contrariada, que a criança bate, morde, belisca, até que ponto são reações normais? Quando os pais devem se preocupar? E quando a criança agride professores também? Hora do divã do TN. Como lidar com a agressividade das crianças, hein? Até onde os pais podem interferir? Devem procurar ajuda? A gente está aqui com a mamãe Simone, né? Simone, você pensou por uma situação assim em casa e aí você ficou sem saber o que fazer? Como é que você agiu? Minha filha tem dois anos e em alguns momentos ela chegou a ser contrariada e a reação dela era bater. E a preocupação da gente, meu marido e minha, era assim, isso é normal, isso não é normal. Isso pode evoluir para uma coisa mais séria. Nessa fase de um ano e seis meses, dois anos, como a criança não tem a fala concreta ainda, quando ela é questionada, o jeito dela agir é como? Como ela não fala, ela grita, ela joga um brinquedo, ela tenta morder, ela bate. É o modo dela se manifestar. As crianças geralmente têm conflitos entre si, o que a gente acha normal e vai tratando dessas coisas no dia a dia da escola. Mas e quando essa agressividade passa a ser com o adulto? A criança passa a agredir o quadro de funcionários que você tem na escola? E aí? E aí, doutora? Existem doenças psiquiátricas que geram agressividade? Claro que sim, mas na maioria das vezes tem a ver com o meio mesmo. Então, tem violência em casa, mesmo que não seja agressão em relação à própria criança, tem agressão entre os pais, como são as inter-relações dessa família. Hoje a gente também tem influência dos jogos, tem muitos jogos violentos de computador. Isso também pode aumentar a agressividade por parte da criança. Uma criança que bate de vez em quando, que tem uma reação ocasional de violência, não tem problema. Mesmo quando a reação é reiterada, a gente tem que ver se naquele momento a criança está vivendo alguma situação especial. Morreu alguém na família, os pais se separaram, nasceu um irmão. Se esse comportamento for repetido, mesmo depois que a família se modifica, mesmo depois que essa circunstância passe, aí sim você tem um motivo maior de preocupação. Como que está essa família? Como que essa família lida com essa criança? Quando ele agride a própria mãe ou o próprio pai, qual é a reação desses pais? Eles devolvem com violência também? Talvez eles estejam alimentando a violência do filho. Existem também doenças psiquiátricas. Pode nascer também com essa agressividade exacerbada? Pode. Existem predisposições à agressividade e existem também doenças psiquiátricas que podem gerar agressividade. Semana que vem voltamos com mais um Divando TN. Se você tem dúvidas, mande um e-mail para divatn.com.br Está na cadeia um dos bandidos mais perigosos do Estado. João Batista Fraga está na lista dos 10 criminosos mais procurados do Espírito Santo. Quando a polícia chegou, ele estava embaixo da cama com a arma em punho engatilhada. Foi detido junto com a namorada, grávida de 4 meses, e com o comparsa de 18 anos. Os três foram presos hoje cedo no bairro Boa Vista, em Vila Velha, com arma, munição, silenciador, maconha e ácido bórico. João Batista tem 20 passagens pela polícia e 4 mandados por homicídio. Desde que fugiu do presídio de segurança máxima em dezembro do ano passado, o criminoso era monitorado pelo setor de inteligência da polícia. Uma frente fria avança pelo Espírito Santo, traz chuva e provoca queda de temperaturas em todo o Estado. Lua Minguante, veja mais. Um pequeno gesto que pode salvar vidas. Ser doador de medula óssea. Placas, computadores e impressoras são a vida de Fábio. Um técnico de informática tem que fazer... De tudo um pouquinho, desde venda, atendimento ao cliente, conserto de impressora. Quem olha para Fábio trabalhando desse jeito, nem imagina que há 10 anos estava entre a vida e a morte, com uma doença muito grave. Tive uma doença chamada aplasia de medula, que me impossibilitava de várias coisas. Eu tinha sangramentos contínuos, hemorragias, cansaço físico. Edilaine, a dona de casa, tem 34 anos e a 9 enfrenta um problema de nome um tanto complicado. Tenho leucemia mieloide crônica. Complicado mesmo é o rápido avanço do câncer. Já está 85% no meu corpo. E se eu não conseguir o doador e se eu não tenho medicação, né, aí, quer dizer, eu vou ficar ruim, né? A necessidade de Edilaine é a mesma de Lúcia, que tem leucemia aguda, que mostramos aqui no Tribuna Notícias. As duas precisam de medula óssea, mas não basta apenas doar, tem que ser compatível. É por isso que esse jovem resolveu fazer uma campanha. A nossa campanha, ela, como o nome já diz, é Doe Vida, Doe Medula Óssea. Ela surgiu através da necessidade de uma irmã da igreja, que é a Lúcia, e no sétimo mês de gestação foi descoberto que ela tinha leucemia. Então nós nos movimentamos, nos posicionamos como ajudadores aí dela e de tantos outros, para sermos esse canal aí, para arrumar um doador de medula para ela. A loteria de se encontrar um doador compatível, ela pode ir de 1 para 100 mil, até 1 para 1 milhão entre os brasileiros. Essa é a nossa meta, buscarmos doadores para salvarmos vidas de pacientes que estão na fila. A guerra da compatibilidade, Fábio conseguiu vencer. Ninguém compatível na família e ninguém compatível no Brasil inteiro. Mas ele não desistiu, não. A luta de Fábio contra o câncer atravessou fronteiras e foi do outro lado do oceano, no velho continente, que ele encontrou um doador. Eu fui cadastrado num banco internacional até encontrar um doador em Londres, na Inglaterra. Costumo dizer que hoje eu vejo a vida com outros olhos. Eu dou muito mais valor à vida hoje. E a gente tem que aprender com ele, né? É isso aí, certo. Mais informações sobre doação de medula, ligue 3636-7900. 3636-7900. Terça-feira, 2 de julho. Vamos ver o que é destaque no Jornal da Tribuna. Protestos fecham BRs e impedem entrada de alimentos e combustível. Deputados votam hoje o fim do pedágio na terceira ponte. Dilma manda para o Congresso proposta de plebiscito para a reforma política. 153 mil disputam carteira de graça no Estado. Você vai ler também nesta edição do Jornal da Tribuna. No AT2, heróis invadem cinemas nas férias. Gol sai para morador de Cariacica. E técnica de enfermagem assassinada a tiros. Eu queria entender a razão do sofrimento de uma mulher quando a caixinha de sombra cai no chão e quebra. Ai, meu Deus! Gente, parece que elas perderam o ouro. É verdade, não é? Não é verdade. Os homens nunca vão entender mesmo. Isso é coisa de mulher. Mas esse sofrimento vai acabar hoje. A nossa repórter, que entende tudo de maquiagem, ensina um truque fantástico. A sombra, que virou pó no chão, vai voltar inteirinha. Podem acreditar, para o pote. Não é, Luisa Dyer? Olá, amigas do TN. Hoje eu vou ensinar uma dica muito fácil e que vai salvar a vida de muitas mulheres. Como consertar uma sombra quebrada. Você vai precisar de um recipiente de vidro, uma colher, álcool e de um lencinho seco ou papel toalha. E é claro, da sua sombra quebrada. Então agora você vai pegar a sombra quebrada, vai jogar dentro do recipiente. E vai quebrar o resto também sem dó. Você tem que colocar toda a sua sombra aqui dentro. Agora você vai quebrar os pedaços grandes. E agora, com muito cuidado, você vai colocar o álcool. É sempre bom pegar com a ajuda de uma colher e ir colocando aos poucos. Porque a gente quer formar uma massa. Ela não pode ficar nem esfarelando, mas ela também não pode ficar muito aguada. Entendeu? A consistência tem que ser de uma pasta. Então agora você vai juntando toda a sombra que está no seu potinho, colocando ela de um mesmo lado. Vai tirar ela e colocar no recipiente. Agora você vai amassando a sua massa. Agora eu vou pegar o papel e pressionar. Que assim eu vou tirar o excesso da água. Do álcool, no caso. Tá vendo? O excesso vai todo pro papel. Vou limpar as bordas. Bom, gente. Agora é só deixar a sombra aberta, secando. Eu gosto sempre de deixar de um dia pro outro. Pra não correr o risco de dar bolô. Entendeu? Porque a sombra fica meio molhadinha. Agora dá só uma olhada que a cor dela não é prejudicada em nada. Então eu tô passando aqui, ó. Ela continua no tom. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. E até na semana que vem. Uau! Não, é impossível eu não gostar dessa dica. Eu só fico triste porque eu não sabia disso. E jogou tantas vezes fora, né? De tanta sombra, pó. Ai, meu Deus. Agora vem cá. Será que dá pra consertar também batom, hein? Ah, isso daí... Quando o batom quebra. Vamos descobrir isso com a Luísa Dair em breve. Verdade. Se você tem alguma dúvida sobre maquiagem, penteados, pergunte pra Luísa. Ela responde e você fica ainda mais linda. Ó, daqui, ó. Anote o e-mail e mande a sua pergunta. Espelho meu TN, arroba gmail ponto com. E o TN volta já já com vagas de emprego pra técnico de informática. Você vai saber quais são os benefícios que a empresa oferece. E ainda, manifestantes e representantes do governo do Estado reunidos. Aguarde. Nós voltamos rapidinho agora. Meio dia e meia até já, amigos. Manifestantes e representantes do governo do Estado estão reunidos no Palácio da Fonte Grande. Membros do movimento Não é por 20 centavos vão apresentar 38 reivindicações definidas em assembleia realizada sábado. E não é por 20 centavos mesmo. Olha, o governador Renato Casagrande não participa deste encontro, mas garante agendar outra reunião ainda nesta semana. Vagas de emprego pra técnico de informática. O salário é de R$ 1.200,00, mais plano de saúde, vale transporte e alimentação. Há chances também pra vendedor externo. O salário é de R$ 1.000,00, além de plano de saúde, combustível e alimentação. Que bom, hein? Então você liga 3315 4818. 3315 4818 e agende sua entrevista, viu? Acabou, Tonino. Ah não, absurdo. Pois é, muito obrigada pelo carinho de sempre. Uma ótima tarde pra você e amanhã estaremos juntos ao meio-dia, se Deus quiser. Perde não, tá? Agora tem Júlio César Soares e o Tribuna Esporte com tudo sobre o Open de Tênis. Tribuna Open de Tênis e muito mais. A Mariana também vai estar lá, né? Isso. Ah, que legal, vai ser entrevistada hoje. À noite, Jorge Bitt tem um encontro marcado com você aqui no Tribuna Notícias 2ª edição. Até amanhã. Tchau, Ingrid. Tchau. Tchau, amigos. Tchau. Tchau, tchau.